Música Muito boa tarde meus queridos amigos, no ar o ponto de encontro de todos aqueles que adoram comer bem e principalmente que gostam de impressionar as pessoas legais da sua vida com receitas deliciosas o Bande Gourmet nessa semana onde estão tentando, o pessoal da produção teve uma brilhante ideia Gabriel, você, quando você era criança você era meio loirinho, você meio assim branquinho eu acho que você leva jeito para cuidar de crianças pois bem, aí inventaram essa história e colocaram pra mim uma missão todos os dias dessa semana nós vamos formar cozinheiros, mini cozinheiros nós vamos tratá-los desde o começo ensinando receitas deliciosas que eles vão poder fazer nas suas casas e por isso a semana das crianças está no ar aí e hoje nós temos a presença aqui do futuro chefe José Júlio Ponte Pretana de Nascença, beleza José Júlio? É Ponte Pretana de Nascença desde sempre Pra quem você tem? Curintia Curintiana de Nascença, infelizmente, não é ninguém perfeito Ah, vamos fazer hoje duas receitas, você gosta de cozinhar Júlio? Gosto Gosto, o que você sabe fazer lá na sua casa? Sei fazer arroz Arroz Ovo Ovo Só Só Que maravilha, arroz, ovo, miojo Miojo Miojo, é lógico Sabe, mas hoje você vai fazer, ó Nós vamos fazer um bolo, nós vírgula Porque essa semana quando É aquele negócio, quando me bota um ajudante aqui junto Eu já começo a ficar assim mais tranquilo, sossegado Então você vai fazendo Eu vou, tipo, olhando, na boa E nós vamos levando aqui Beleza? Beleza Hoje nós vamos ter duas receitas Um bolo nega maluca Para... Você é meio maluquinho? Eu tô vendo assim, seu cabelo Caralho Ainda vou desmanchar o cabelo dele até o final do programa É É, um bolo nega maluca e um danoninho para você que não quer gastar muito Danoninho caseiro Vamos começar então? Roda a receita aí, meu caro Odair Ele que é filho do Odair, né? Olha aí, bolo nega maluca Três ovos Uma xícara e meia de açúcar Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara de chocolate em pó Meia xícara de óleo Uma colher de sopa de fermento em pó químico Sal Uma xícara de água morna ou quente, você quem sabe Para cobertura, muito fácil, muito simples Três, quatro colheres de sopa de leite Meia xícara de chocolate em pó Uma colher de sopa de manteiga Uma xícara de açúcar Confetes Para decorar E é isso aí, olha que mesa bonitona Vamos lá, meu caro José Ó, vamos aqui Paz Hã? Hã? Não? Não? Poxa vida, né? Mas tá aqui, tá explicada a receita Não? Então vamos lá, ó Nós vamos começar com o seguinte Gente, criança é muito simples de você fazer receita É só você... Ó, primeiro toque da semana Para você fazer receitas para crianças Crianças são... Tem muito, imagina... Você vira pra lá que isso aí não é pra você Pra você só... Você não é pra ouvir Pra você que tá aí na sua casa Crianças gostam de momentos de diversão Não gostam de nada de comer Entendeu? Então você tem que criar momentos de diversão E nós vamos criar com esse nome Negra maluca Mesmo que o bolo não fosse de chocolate Se você dá o nome negra maluca A criança já fica... Ai, negra maluca, negra maluca E te abota, entendeu? Então você já vai ludibriando meio que a criança... Não, rapaz, não é pra você olhar É... Você já vai criando um clima Criança gosta disso Gosta de descontração Vamos lá Começa aqui a nossa receita Vai colocando aqui Eu coloco uma xícara de água Aí Uma xícara de água Beleza Agora você pega essa mesma xícara de água Coloca aqui esse... Esse óleo aqui Olha só, qualidade de produto O pessoal nem abriu o óleo aqui pra mim Vamos lá Bota o óleo aqui com muita delicadeza, ó Faz assim, um chofe Boa Uma xícara de óleo Vai passando a receita aí embaixo pra você Se você perder qualquer parte do nosso programa É só você acessar o nosso site Que é o youtube.com.br Chef Gabriel Aleixo Também tem o tvband.com.br Tá, gente? Lá tem os nossos programas e as nossas receitas E aí? Vamos lá Pode ir colocando aí Meu cara ajudante Quantos conheiros? Hã? Como assim? Você não viu a receita? Vai colocando aí Vai colocando Faz assim, ó Muita delicadeza Você sabe dançar? Não Não? Não Como não? Não, mas você já tem que saber Já vai Eu também não sei Mas pelo menos eu tenho Entendeu? Ó Mistura aqui A farinha de trigo Farinha de trigo Bota aqui um pouquinho Cadê o nosso batom? Você tá aqui um pouquinho forte? Deixa eu ver Tá, tá bem Tá, vamos lá Vai mexendo aí Coloca os ovos Os ovinhos Não tem muito segredo esse bolo aqui Ele é um bolo simples A gente só vai colocar o chocolate Vamos, meu filho Mexe aí Mexe Boa Vai colocando o chocolate Nós vamos mexendo Se você quiser Em vez de colocar água quente Você quiser colocar o leite quente O bolo fica um pouco mais rico Vai ficar bem saboroso também Não tem segredo Coloca um pouquinho de fermento químico em pó Ó Deixa eu te mostrar como é que é pra mexer Pega aqui Ó Faz a força Pensa Faz o nome do pai Filho e Espírito Santo Aqui ó Entendeu? Vamos lá Batedeira Vamos lá Enquanto você vai mexendo aí Depois não tem segredo Isso Vamos lá Com força e vigor Meu caro Chefe José Júlio O que você vai ser Quando você crescer? Você é um chefe Você vai ser um chefe Um chefe renomado Aí eu já vou aprendendo A fazer um bolo desse Negra maluca Entendeu? Olha aí Beleza Se você tivesse um pouquinho mais velho Eu já te contratava Pra você trabalhar pra mim Tá sabendo mexer Mas olha aí Não para Não para rapaz Coloca um pouquinho de óleo aqui Na parte de baixo Do seu Da sua assadeira aqui Nós vamos montar Vai mexendo aí Não para Por que você tá diminuindo o rigor? Só porque eu não tô olhando Você pensa o quê? Eu tô com o olho no peixe E o olho no gato Passa o óleo aqui na parte De baixo da sua forma Na parte lateral Do seu aro Se você quiser fazer direto No refratário Não tem problema Deixa a criança aí Porque você tá falando demais Aí eu coloquei você Pra mexer isso aí Você não acha? Hã? Como é que tá esse treco aí? Mexe? Mexe? Mexe mais Bota um pouquinho de sal Essa pitadinha de sal Vai servir principalmente Pra ajudar O fermento químico A trabalhar de uma forma melhor É O pessoal da produção Até que tá pensando bem, né? Antigamente a Ofélia Tinha um ajudante Agora eu vou Essa semana eu vou ter Um ajudante todo dia A Ofélia nunca mexia As coisas lá no programa dela Né? Eu também não mexo Só vou falando Converso aqui com você Troco uma ideia Levo todo O O O Levo todo o crédito Essa é a vida Que eu pedi pra Deus Por falar A vida que eu pedi pra Deus Você não para ainda É Que é deficiente Algum intervalo aí Roda a vinhetinha Meu caro daí Bota Mexe aí rapaz Mexe 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 Ele achou que fosse parar No intervalo Ai que coisa Ria Ria pra câmera Vai lá Vai lá Vai lá Ensina como é que mexe Fala ali pra câmera Pra essa aqui Pro nosso querido amigo Luizão Fala Mexe da direita pra esquerda Da esquerda pra direita Ensina pra dona de casa Como é que mexe O negócio direito Ou não Dá pra mexer Pros dois lados Pros dois lados É Mexe com força Vigor Fala ali Dona Maria Fala Dona Maria Vou rolar Hã? Vou rolar Dona Maria Dona Maria Mexe isso aqui Mexe isso aqui Dessa forma Bastante Bem bonito Isso Aí depois que a gente Dos dois lados Tá vendo? Quando a gente tem uma criança assim Pra ajudar Isso é uma maravilha Obrigado viu produção Olha Se quiserem colocar ajudante pra mim Tá aqui ó Rapaz Você tá forte hein Tá quase o filé mignon de borboleta Né? Hã? É Bom Depois que a nossa amiga aqui Nossa batedeira E aí Cansou? Tem mais quatro receitas Viu? É Você pega e despeja aqui O nosso bolo Na nossa assadeirinha É Ele fica uma massa assim Bem líquida E bacana Ela tem óleo Então ele vai ficar um bolo Bem assim Consistente E gostoso E nós vamos colocar isso aqui no forno Para assar forno Já pré-aquecido Viu dona de casa? Mais ou menos Uns 40 minutos Forno Tem que ser pré-aquecido Senão o seu bolo vai virar um chinelo Vai ficar duro Seco Igual a nossa amiga aqui ó Caraca Rapaz Quando eu crescer Eu quero ser forte assim Vão Vamos lá então Vamos pra segunda receita aqui ó Queira ou não queira Você vai engordar aqui E vai comer bastante coisa E vai ficar bem forte Porque você vai fazer bastante exercício Segunda receita é a cobertura A cobertura não tem segredo Você vai colocar leite Na panela E eu vou contra Todos aqueles negócios Que o pessoal fala Que criança não pode mexer no fogão E tal Mas já tá bem crescidinho Você já sabe mexer no fogão? Beleza Isso já é suficiente pra mim Porque hoje eu não vou fazer nada Só vou colocar as coisas aqui E ganhar um crédito Créditos da receita Coloca lá Gabriel Aleixo Coloca aqui umas 3 colheres de sopa De chocomel Pode colocar até mais Pra ele ficar bem assim Cheio Aí nós vamos colocar a manteiga E o açúcar E nós vamos deixar isso aqui Ferver e reduzir Só que pra ele ferver Como se trata de leite E ele não pode vazar por todos os lados E sujar o nosso fogão Porque minha mãe aí ó É brava viu A gente sujar o fogão aqui O bicha vem com bem É Gabriel Você acha que eu sou o quê? É Aí você vai ter que limpar Você sabe limpar? Não Eu ainda não Sabia Meu homem não sabe Pode mexer aqui Eu vou te dar uma colherzinha aqui Só que esse você vai mexendo com bastante cuidado Carinho Você tem namorada? Não É graças a Deus Isso aí enche muito o saco Né? Ó Vamos lá Vira aqui E aí nós vamos Enquanto ele vai mexendo aqui Eu vou ficando de boa Acho que eu posso até sair Vai mexendo aí Tá? É o negócio seguinte Nós vamos agora assistir o Gastronomice Pra gente aprender um pouquinho mais Sobre cozinha para as crianças Como o de Briar Aquele molequinho xoxelento Que me gosta de comer Brócoli, couve Couve-flor E etc e tal Vamos aprender um pouquinho mais Mexe aí rapaz O terror de todos os cozinheiros Chegam no banho de gourmet Meus caros amigos Os clientes mais exigentes Aqueles que não tem papas na língua Nem mesmo para com seus papais, mamães Vovós, titias e afins Eles mesmo Meus caros companheiros A semana dessa vez É das crianças Donas de uma incrível facilidade Em dizer o que sentem É na hora da comida Que nossos amiguinhos Nos comandam ainda mais Ainda mais Quando a mamãe e a vovó Estão fazendo aquele delicioso Doce ou salgado Agora como fazer Para que essas pestinhas Comam beterraba Brócolis e afins Para começar Instigue desde cedo O gosto de seus filhos Pelo sabor das coisas Faça-os experimentar de tudo E caso você, papai ou mamãe Tenha algumas coisas Que você não goste de comer Evite ficar comentando sobre isso Afinal, você é o exemplo O herói deles Há 86 anos O dia da criança É comemorado aqui no Brasil O responsável pela sua criação Foi o deputado federal Galdino do Vale Filho Ele tornou-se oficial Quando o presidente da república Arthur Bernardes Assinou o decreto 4.867 Em 1924 Reconhecendo a data No mundo O dia das crianças É comemorado em diferentes datas Na Índia É dia 15 de novembro Em Portugal e Moçambique A comemoração acontece No dia 1º de junho Na China e no Japão No dia 5 de maio Universalmente A ONU comemora O dia de todas as crianças Em 20 de novembro Quando os países Aprovaram a declaração Dos direitos das crianças Agora Aproveite essa semana Toda aqui no Banho de Gourmet Para pegar as receitas E fazê-las com seus filhos Divertindo e criando Laços de amor e carinho com eles Vamos embora